Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No último vídeo da série Brazucas pelo Mundo de 2020, bora conhecer todos os jogadores brasileiros que na atual temporada estão se aventurando na primeira divisão da Guatemala. Confere só! A Liga Nacional é o nome oficial do principal campeonato de futebol da República da Guatemala, país localizado na América Central, ao sul do México. Criada em 1942, essa competição é gerida pela Federação Nacional de Futebol da Guatemala e apesar de não estar entre as mais fortes da CONCACAF, é considerada uma das mais regulares entre os países centro-americanos. Depois de algumas mudanças importantes no início dos anos 2000, a Liga Nacional adota hoje um formato de disputa bem simples. Contando com 12 times, a temporada da Liga é dividida em dois torneios, o Apertura e o Clausura. Em cada um desses torneios, ao final da fase de pontos corridos, os seis melhores colocados na tabela participam de um playoff para determinar o campeão. Esse campeão, seja do Apertura ou do Clausura, ganha uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões da CONCACAF. Já o grande vencedor da temporada é decidido através de uma tabela geral que soma a participação das equipes nesses dois torneios. Aquele que fizer mais pontos é considerado o campeão guatemalteco e leva para casa uma vaga direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões da CONCACAF. Os rebaixados, por sua vez, também são decididos através dessa tabela geral. Os dois piores da temporada caem para a primeira divisão de acesso, nome da segunda divisão nacional. Agora, falando da presença de jogadores estrangeiros, há mais ou menos uns 10 anos, a Federação Nacional de Futebol da Guatemala adotou uma regra que permite que cada clube da Liga Nacional possa contar com até cinco jogadores oriundos de outros países. Claro que a maioria dos gringos que participam dessa competição são de países da América Central, mas a presença de jogadores vindos da América do Sul, principalmente do Brasil e da Argentina, é sempre muito bem-vinda. Na atual temporada, de acordo com um levantamento feito aqui pelo canal, nove brasileiros estão inscritos em clubes da Liga Nacional da Guatemala. Vamos conhecer cada um deles. Só no elenco do Santa Luzia temos quatro. São eles, o zagueiro Tales, os meias Rafinha e Romário e o atacante Jean Sobrinho. Tales chegou ao clube guatemalteco no último mês de julho, após ter defendido em 2020 as cores do São Paulo Cristal da Paraíba e do Doce Mel da Bahia. Antes disso, o defensor acumulou no currículo passagens por clubes como Tupinambás, Tupi, Taubaté, entre vários outros. Atualmente com 30 anos, Tales já fez 15 jogos pelo Santa Luzia na Liga Nacional e até marcou um gol. O meia Rafinha tem 32 anos e está se aventurando no futebol da Guatemala desde 2014. Aqui no Brasil, jogou por clubes como Atlético Sorocaba e América do Rio de Janeiro. Contratado pelo Santa Luzia em 2018, o Brazuca tem 14 jogos na atual edição da Liga Nacional, mas ainda não marcou gol. Revelado pelo Mojimirim e com passagem pela base do Red Bull Salzburg da Áustria, o meia Romário está no elenco do Santa Luzia desde 2019. Antes disso, aqui no nosso país, além do Mogi, defendeu as cores de clubes como Fluminense de Feira de Santana, Fast Club, Rio Branco do Acre, Nacional do Amazonas, entre vários outros. Já com 30 anos, ele soma 15 jogos na atual Liga Nacional e também não marcou gol. Jean Sobrinho é o brasileiro mais jovem no elenco desse clube da Guatemala. Com 27 anos, ele foi contratado no último mês de outubro, após se destacar com a camisa do Olímpia, da terceira divisão do Campeonato Paulista. Ex-promessa do Corinthians e com passagens pelo futebol austríaco e romeno, ele já soma 8 jogos com a camisa do Santa Luzia, mas ainda não marcou gol. Partimos agora para o elenco do Xelahu, clube 5 vezes campeão nacional, que conta na atual temporada com dois brasileiros. São eles, os atacantes Léo Bahia e Israel Silva. Após se destacar em 2020 com a camisa do Marília, Léo Bahia foi contratado pelo Xelahu no último mês de novembro. Ele está em sua segunda experiência internacional na carreira, já que em 2017 defendeu as cores do Hampla Juniors, do Uruguai. No alto dos seus 29 anos, ele ainda não estreou pelo novo clube. Israel Silva, por sua vez, vive outra realidade na Guatemala. Atuando no futebol da América Central desde 2002, ele é considerado por muitos um dos maiores jogadores gringos da história do futebol guatemalteco. Só na Liga Nacional, ele soma quase 200 gols na carreira. Em sua terceira passagem pelo Xelahu, Israel acumula 6 gols em 13 jogos na atual temporada. O Brazuca está com 39 anos. Outro brasileiro que tem bastante respeito na Guatemala é o zagueiro Juliano Rangel, de 38 anos. No futebol do país desde 2010, o veterano, na atual temporada, acertou sua transferência para o Achuapa, que por lá já soma 13 jogos e 2 gols na Liga Nacional. Só por curiosidade, aqui no Brasil, ele só defendeu as cores do Olaria, entre os anos de 1999 e 2003. No elenco do Municipal, clube 30 vezes campeão nacional, temos o meia Janderson Pereira. Cria da base do Cruzeiro do Distrito Federal, ele praticamente nunca atuou profissionalmente no futebol brasileiro. Fez sua carreira no River Plate do Uruguai e no futebol equatoriano, até que em 2015 se estabeleceu na Guatemala. Em sua segunda passagem pelo Municipal, Janderson soma 2 gols em 12 jogos na atual Liga Nacional. Ele está com 31 anos. Por fim, o jovem Caio Ribeiro, de apenas 21 anos, compõe na atual temporada o elenco do Antigua. Revelado pelo Resende do Rio de Janeiro, o jogador foi contratado pelo atual clube, após se destacar pelo Deportivo Misco, também da Guatemala. Ele ainda não se firmou como titular e até agora atuou 5 vezes e não marcou gol. Iniciada no último mês de agosto por causa da paralisação do futebol mundial, a atual temporada da Liga Nacional da Guatemala tem o seu fim previsto para maio de 2021. Até por isso, para se adequar a um calendário mais curto, a competição excepcionalmente contará com um formato um pouco diferente. Na atual temporada, as 12 equipes foram divididas em dois grupos, isso tanto no Apertura como no Clausura. Está aí na sua tela a atual classificação da competição. E é isso, pessoal! Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, apesar das festividades, o Gol de Canela continua com a sua programação normal, com vídeos toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir do meio-dia. Até mais! Tchau!